Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Felipe Bort, sou formado em ciências econômicas e atualmente faço mestrado em desenvolvimento socioeconômico, além de também ser o idealizador e criador do nosso querido canal Gundrice e professor de matemática e economia nas horas vagas. Hoje vamos falar um pouco sobre o CNU. O concurso nacional unificado, CNU, já pode ser considerado o maior concurso público da história do Brasil, com aproximadamente 2.650.000 inscritos. Os salários variam de R$ 3.741 a R$ 22.921. Basicamente, o concurso está dividido em 8 blocos, sendo eles o primeiro, Infraestrutura, Exatas e Engenharias, o segundo, Tecnologia, Dados e Informação, o terceiro, Ambiental, Agrário e Biológicas, o quarto, Trabalho e Saúde do Servidor, o quinto, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o sexto, Setores Econômicos e Regulação, o sétimo, Gestão Governamental e Administração Pública e o oitavo, Nível Intermediário. Os blocos de 1 a 7 exigem ensino superior e alguns cargos uma formação específica, enquanto o bloco 8 exige apenas o ensino médio e alguns cargos deste bloco exigem também um curso técnico em específico. As provas dos blocos 1 a 7 terão 20 questões de conhecimentos gerais e 50 questões de conhecimentos específicos, que estão divididos em cinco eixos temáticos. Dentro dos conhecimentos gerais, que são os mesmos conteúdos para todos os blocos de 1 a 7, temos Finanças Públicas, ou seja, qualquer bloco de 1 a 7 que você tiver escolhido, você terá que estudar um pouco de Finanças Públicas. E se seu bloco for o 6, terá que estudar mais ainda, pois Finanças Públicas também vai cair nos conhecimentos específicos do bloco 6, de Setores Econômicos e Regulação. Diante disso, preparamos um curso sobre Finanças Públicas, abordando os princípios orçamentários, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o Plano Plurianual, o PPA, o Ciclo Orçamentário, a classificação e tipos de orçamentos, tratando do orçamento tradicional, também chamado de orçamento clássico, o orçamento base zero, o orçamento programa, enfim. Também adicionamos como um bônus algumas aulas sobre sistema monetário, inflação, nível de atividade econômica, algumas teorias monetárias, como a teoria quantitativa da moeda, a TQM, e a teoria monetária moderna, a MMT, e uma discussão sobre o déficit público, para a gente entender o que é senhorinhagem real, o que é déficit primário, o que é déficit operacional, o déficit nominal, o imposto inflacionário, a necessidade de financiamento do setor público, NFSP, a dívida líquida do governo, enfim. Além disso, temos muitas questões da Banca Sesgran Rio, que é a banca responsável pelo concurso nacional unificado, pelo CNU, para que possamos treinar e imponir em prática tudo o que discutimos nas aulas. O nosso curso está disponível na Udemy, pela menor faixa de preço da plataforma, justamente para torná-lo mais acessível para todos. O link do curso vai estar na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Então é isso, siga firme nos estudos, e até a próxima.